Olá, sou de Belo Horizonte e os fatos que vou contar a seguir aconteceram na cidade de Contagem, região metropolitana de BH. Durante o intervalo da escola, uma amiga chegou comentando que tinha descoberto um tal jogo dos espíritos e nos convidou para irmos até a sua casa na parte da tarde para jogá-lo. No horário combinado, nos encontramos em frente à sua casa, entramos e começamos os preparativos. No total, éramos cinco pessoas, três amigas que foram comigo e a outra amiga que estava nos recebendo em sua casa. Enquanto preparavam as velas, o copo e a mesa, eu assistia fumando meu cigarro. Então, começaram a fazer as perguntas e, como de praxe, o copo andava em cada letra, formando a resposta. No início, as perguntas eram simples sobre quem ia passar de ano, quem ia ficar com quem e, depois, começaram as perguntas sobre quando morreríamos. Perguntaram primeiro sobre mim, mas o espírito não respondeu e insistiram e continuaram perguntando, até que uma disse que o espírito veio com defeito. Continuaram perguntando sobre quando elas morreriam e aí sim o espírito começou a responder. E ele deu as datas no mesmo mês que estavam. Elas ficaram apavoradas e uma se levantou, pegou o copo e jogou na parede. Lembro que puseram fogo nas letras e jogaram a vela num bueiro. Então, voltamos para as nossas casas e uma das meninas, a Evelyn, morreu atropelada no caminho de casa. Recebemos a notícia na manhã seguinte na escola. Uma semana depois, uma outra amiga, a Daisy, caiu de cima do terraço pendurando roupa no varal. Teve traumatismo crâniano e faleceu no mesmo dia em um hospital próximo à sua casa. Na sexta-feira da mesma semana, conversamos na escola sobre o ocorrido e estávamos tensos com essa situação. Então, uma amiga disse que estava com medo de sair de casa lembrando do tambuleiro Ouija e disse que passaria o final de semana em um sítio com a família, que precisava de um tempo longe daquilo para arejar a mente. Na segunda-feira, na escola, tivemos a notícia que Camila tinha se afogado no domingo. Das cinco pessoas participantes, três já haviam falecido, sobrando eu e uma amiga que saiu da escola. Terminei o ano tentando contato com ela por telefone ou indo em sua casa. Em local público, nunca mais. Ela dizia ao telefone que sentia algo estranho como se estivesse sendo observado o tempo todo e que nunca mais iria sair de casa. E assim ocorreu. Sua mãe contratou psicólogos para conversar com ela, mas não adiantou. E ela ainda passa o tempo todo em casa. Estuda, come, acessa internet, vive a vida inteira presa. Ela me liga todos os dias para saber como estou e sempre que posso vou a sua casa. Sua família tem ótimas condições financeiras e condições para arcar com qualquer gasto, como profissionais da área de saúde, física ou psicológica. O tempo foi passando e eu estive em alguns acidentes de carro, onde sofri apenas pequenas lesões. Nada grave. Em uma ocasião, eu estava dentro de um ônibus que soltou a roda e quase tombou, mas eu tenho certeza que sempre foi Deus que me protegeu. Sei que tem algo que tenta me acompanhar. Sinto sempre um calafrio muito intenso antes de ver algo sinistro, como sombras se moverem rapidamente em ocasiões inexplicáveis. Fui à casa de minha tia e subi ao terraço para fazer uma limpeza e senti de novo o calafrio. E quando eu olhei para o lado, tinha uma sombra negra parada, que depois foi se desfazendo devagar, sem se importar se estava sendo vista ou não. Muitas vezes vi objetos desaparecerem e reaparecerem novamente em outros lugares, quando eu estava sozinho, e eu tenho a certeza que não fui eu. Segui a minha vida, casei e tive uma filha. Em nenhuma dessas ocasiões, a minha amiga sobrevivente apareceu, nem no casamento e nem no nascimento de minha filha. Eu ainda falo com ela ao telefone todos os dias, e pelo menos três vezes ao mês eu vou à sua casa. Não falamos mais sobre o dia da mesa Luíja, mas o fato é que nunca mais esqueceremos deste dia, e principalmente do resultado desastroso que ele trouxe para nós. Boa noite. Boa noite. Amém.